Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe uma receita caseira maravilhosa que vai ajudar a clarear o cabelo naturalmente e de quebra a contribuir com o crescimento acelerado, tá? E o que é que a gente vai precisar para preparar a nossa misturinha? Primeiro, um shampoo neutro, tá? Um shampoo transparente, pode ser qualquer shampoo transparente, tá? E aí a gente vai adicionar algumas ervinhas. Gente, essa misturinha vocês vão preparar e vai deixar o shampoo descansando por 48 horas antes de utilizar, tá? Então eu já vou colocar aqui dentro do shampoo. Eu tirei o rótulo do shampoo já para vocês não se prenderem à marca, vocês podem usar qualquer shampoo transparente, tá bom? Aí eu vou adicionar alguns pauzinhos assim de canela, tá vendo? E coloca a quantidade que vocês quiserem, tá? Eu vou colocar mais ou menos isso aqui, ó. Gente, esse shampoo, além de ajudar a clarear o cabelo, ele contribui também para o crescimento, tá? Também ajuda a acelerar o crescimento dos cabelos. Eu vou colocar um sachêzinho desse daqui de camomila. Eu vou tirar aqui do sachê porque eu não tenho mais camomila. Mas aqui é camomila, gente. Então eu vou tirar aqui, ó, e vou colocar aqui dentro do shampoo. E para finalizar, eu vou adicionar um pouco de jaborandi, que também contribui super, gente. Ajuda super no crescimento dos cabelos e ainda combate a queda, tá? Bom, jaborandi todo mundo sabe que encontra em casa de produtos naturais. É facinho de achar. Então eu vou adicionar um pouco de jaborandi. Pronto. Pronto. Tá vendo? Eu coloquei alguns pauzinhos de canela, coloquei a camomila e, por último, o jaborandi. Aí eu vou dar aquela misturada aqui. E pronto. Aqui eu vou deixar ele descansar por 48 horas antes de começar a utilizar esse shampoo. Ele vai dar uma escurecidinha, tá, gente? Porque vai liberar a coloração da camomila, da canela. É bem normal. E essa erva, ela vai descer. Eu vou coar, vou passar num paninho, sabe? Porque às vezes quando eu passo na peneira ainda fica resíduos de ervas. Então eu vou passar num paninho pra ele não ficar com nenhum resíduo. E pronto. Vou utilizar duas vezes por semana no meu cabelo. Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, avaliem o vídeo, tá? Do jeito que vocês quiserem avaliar. Se inscrevam no canal também pra acompanhar os próximos vídeos. E qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários que eu vou estar procurando responder todo mundo, tá bom? Então beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!